Em visa de fogo, farol de guerra Você tem que adorar, e uma bola de fogo aqui descerá Se você tem olhos, o mundo pode contemplar Mas esse é o varão, esse é o dano, é espécie lá da flora Florificado, esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, sapato de fogo, olho novo Lá de Deus e o céu, a canjo de terra, lá de céu Em visa de fogo, farol de guerra 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 Desde o peito da tua mãe, eu te escolhi Em visa de fogo, farol de guerra Em visa de fogo, farol de guerra Jeremias, o que é que tu vê? Ô Jeremias, o que é que tu vê? Ô Jeremias, o que é que tu vê? Eu vejo uma vara de amendoeira Eu vejo uma vara de amendoeira Eu vejo uma vara de amendoeira Olha a vara aí, olha a vara aí Mas a palavra de Jeová ela vai se cumprir Olha para aí, olha para aí Mas a palavra de Jeová ela vai se cumprir Pelejarão contra ti, mas não vou prevalecer Pelejarão contra ti, mas não vou prevalecer Pelejarão contra ti, mas não vou prevalecer Eu sou Deus, sou contigo e você vai ver Pelejarão contra ti, mas não vou prevalecer Pelejarão contra ti, mas não vou prevalecer Pelejarão contra ti, mas não vou prevalecer Eu sou que eu sou gostei do CYB